E aí a gente vai soltar isso daqui. Muito baixo, né? A experiência de vocês dois tem a ver com aquela parte de gravificação que a gente vai falar sobre persistência do ar. E pra isso a gente vai usar as coisas bem simples, tipo um caderno. Não, tem que ser um caderno aí mesmo que eu vou arrancar uma folha. Dá um caderno. Bom, um caderno. Beleza. E aí a gente vai pegar uma folha. Pegar uma folha qualquer aqui, aleatória. Essa aqui pode, não é essa? Pode. Não, essa aí não. Tá bom, essa. Nossa. Vamos arrancar uma folha normal. Pronto. Beleza? E aí a gente vai soltar isso daqui. Muito baixo, né? Não. Fala. 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 Última vez que eu subiu aqui que deu um maior rolo. Mas ele cair, é melhor a gente arrasar. Fala. Fala. Agora sim, estou feliz, estou nas alturas. Galera, olha só, quando eu soltar o caderno e a folha, qual dos dois você acha que chega primeiro no chão? Caderno e caderno. Por quê? Porque ele é mais pesado. Porque ele é mais pesado. É isso? Tem mais massa. Tem mais massa. Tem mais necessidade. Carol. Oi. Tá. Então tá, eu vou fazer essa experiência desse jeito aqui. E depois a gente vai fazer de outro jeito, vocês vão ver que a massa não tem muita coisa. Olha só, então vocês falaram que quem ia chegar primeiro, eu vou fazendo o outro no papel. Então, ó, ó. Quebrou o cara. É, vamos lá. Preciso de um assistente de palco pra ele devolver as coisas. Vai o Parker. Geralmente os assistentes, olha o cara, gritona de biquíni. Vai o Marco. Você trouxe um biquíni? Não, não. Olha aqui. Beleza. Olha só. Puxa a cabeça. Vocês falaram que é a massa, né? E... E se eu fizer isso daqui? Calma, cara. Por quê? Não. Ué? Eu alterei a massa no papel? Não. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Um caderno que é com medo. É, o cara quer que ele bico que tá na frente. Então tá, e se eu inverter? Se eu colocar assim? O que acontece? Ah, daí você vai falar porque o caderno... Não, aí só um caderno. Ah, sim. Você concorda que o papel ele não vai empurrar o caderno? Ah, mesmo. Eita. É só ficar no centro de massa dela que ela não cai. Espera. Beleza? Vou soltar então. E aí, o que você acha que quer primeiro? Caderno. Caderno? Caderno? E a folha fica lá em cima. Não, acho que é a última. Os dois. Ah, então pode ser. Sei lá. Então pode ser, sei lá. Não sei. É? Os dois ganham junto. Por quê? Porque são relaxes. Então vamos lá. Vamos ver primeiro e depois a gente vê uma explicação pra eles. Ah, que ganha junto. Eu falei? Uhul. O que aconteceu? Quando o quadro não for a terra? Quando o quadro não for a terra? Não. Pega aí já mais de novo. Galera, simplesmente quando eu coloco dessa maneira, o ar sofre a resistência. A folha sofre a resistência do ar. Então ela vai caindo dessa maneira. O caderno, como no caso aqui ele é mais pesado, ele vai empurrando o ar em volta. Beleza. Mas a massa não é um fator relevante. Certo? Você quer ver? A maçã na flor de papel sofreu uma transformação física ou química? Vizinha. Vizinha. Alterei a massa do papel? Não. Não. E agora? Se eu soltar os dois? Qual chega no chão primeiro? O papel. O papel. O papel. A bolinha de papel ou o caderno? A bolinha de papel. A bolinha de papel. O que que você acha? Caderno. Caderno. Quem acha que o caderno vai levantar? Quem acha que a bolinha de papel vai levantar? Olha só. Caiu. 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 Por quê? Quando eu amassei a bolinha de papel, galera, eu tirei a resistência do ar. Obrigado, Marcos. E tirando a resistência do ar, você vê que eles caem juntos. Então, a massa não é um fator relevante para a resistência do ar. Beleza? Por exemplo, quando eu faço isso, a gente cria uma espécie de vácuo quando eu coloquei a folha aqui em cima. Você vê esse fenômeno naqueles pássaros que voam ver? Já viram? Passarinhos. Então, por quê? O que eles estão fazendo? O da frente, ele está levando aquela porrada do ar na cara dele, enquanto os outros, quanto mais afastados, menos ar ele está levando ali na cara dele. Já falaram de moto? Sim. De uma rodovia? Porque o que acontece? Você vê que a moto, quando ela entra atrás do caminhão, nossa, o cara vai numa boa. Quando ele sai, parece que ele toma uma porrada de ar. Exatamente por causa da resistência do ar. Beleza? Quando ele está atrás, ele vai no vácuo ali do caminhão. Se você vê também correntes de Fórmula 1, o cara, para economizar combustível, ele vai atrás do outro. Quando ele vai, o cara vai também. Aí, quando ele vai, ultrapassar. Beleza. Aí você vê que ele até dá uma, né? Reduzindo a velocidade. Aí não vai ter exemplo. Por quê? Porque ele toma essa pancada de ar. Beleza? Então, galera, o que influencia aqui, no caso, vai ser o formato da nossa... A folha é a mesma. A mesma folha de caderno eu só amassei. Então, o formato dela foi modificado. Então, eu alterei a maneira como que o ar bate nessa folha de papel. Por isso que ela caiu junto com o caderno. Não vou amassar o caderno inteiro. Colocar o que embaixo? Uma folha embaixo? Ah, ia acontecer a mesma coisa. Só que daí, o que acontece? Por o caderno ser mais pesado, ele irá a folha. Certo? Então, você não ia ver esse fenômeno. Quando eu coloco em cima, é mais impressionante, porque você não imagina que a folha vai cair junto. Mas ela vai simplesmente no faco do caderno. Se a gente conseguisse enxergar isso daí, a gente ia ver, tipo assim, o ar tá passando aqui e ele tá fazendo esse movimento. Certo? Na folha, no caderno, quando ele vai. Se a folha tiver aqui, ó, mesma ideia. Se a bolinha de papel tiver aqui, ó, cai junto. Beleza? Agora... Estraga o caderno da menina. Agora, se eu colocar um pouco mais... Apesar que a bolinha de papel, ela vai cair junto. Ahn... Não tem outra folha aí, não? Tem uma cartolina aqui, certo? É, uma cartolina muito grande. Beleza a folha aí. Se eu colocar a folha um pouquinho em cima, ó, vai ter... Lembra que eu falei que ele vai fazer esse formato aqui? Eu vou arrasar no ar, que a gente não consegue ver. Vou colocar um corrente no ar, não tem pouco. Mas, dependendo da distância que eu coloco, esse efeito você já não percebe ele. Eu vou tentar colocar um pouco mais assim. Aí, viu? Já consegui cortar esse efeito. Pega, Marcos. Beleza? A folha... Aí não tem mais a ver com pressão. Mas como eu tô com a folha na mão... E tamo aqui, né? Temos tempo... Olha só. Isso tem a ver com a pressão do ar, né? É... Se eu assoprar aqui em cima, o que você acha que acontece com a folha? Se eu assoprar aqui em cima. Nada. Se eu assoprar embaixo, é esperar que aconteça o quê? Que ela suba, certo? Se eu assoprar embaixo... Beleza. Surpreendeu? Zero pessoas. Mas agora... Se eu empurrar o ar aqui em cima, ó... Reverência mesmo. É. Cala, né? Vamos lá. De novo. Por que que a folha subiu? É, isso aqui já não tem mais a ver com a resistência do ar. Mas, enfim... É a relação de pressão. Isso é um princípio chamado de perdura. Quando eu empurro isso daqui, quando eu coloco o ar em velocidade, eu diminuo a pressão. Quando eu diminuo a pressão, a folha sobe. Beleza? Isso não tem muito a ver com a matéria de vocês. Era mais uma parte da resistência do ar, mas eram bons hoje, já que eu tinha uma folha inteira. Beleza? Galera, deu pra entender então que a massa influencia na resistência do ar quando você solta um objeto? Não. Não. Beleza? O que vai influenciar é a aerodinâmica disso daí. Então, por isso que você vê... Ah, que legal. Vamos falar de aerofólio. Se você vê o aerofólio de um carro, o que ele faz? Ele mantém esse carro muito. Então, se você olhar um carro de Fórmula 1, ele vai ter um aerofólio que é exatamente igual uma asa de avião, só que invertida. Beleza? Deixa eu descer daqui. Ah, como é que eu vou descer daqui agora? Tá, não. Vamos lá. Aê? Foi, foi. Sem que a cadeirinha rodada. Nossa, gravou isso? Olha que lindo. Né? Galera, olha só. Bom, se você olhar, a asa do aerofólio tem mais ou menos esse formato. Beleza? Não tem. Tem. Sim. Certo? Não. Foda. Depois você olha lá. Então, olha só. O que vai acontecer? Você vai, conforme vai aumentando a velocidade, as partículas de ar tem que sair daqui e chegar nesse ponto. Qual é o caminho mais curto? Embaixo ou em cima? Aqui? Pode ficar. Certo? Estou vendo. É embaixo. Quando isso acontece, as partículas são as mesmas, o ar é o mesmo. Então, ele acelera aqui em cima. A velocidade é maior quando ela passa por aqui. Quando você aumenta essa velocidade, você diminui a pressão. Então, por isso que quando o avião está aqui nessa direção, conforme você aumenta a velocidade, pode ver que geralmente você tem uma pista, né? Essa pista é chamada de pista de aceleração, o motivo óbvio que ele precisa acelerar. Conforme ele vai acelerar, ele aumenta a velocidade. Quando ele chega numa certa velocidade, a pressão aqui é tão baixa que ele encorre para cima. Beleza? Enquanto ele manter essa velocidade, ele vai lá. Beleza? Tanto é que você tem aviões que já chamam de ultralex. Ele chega lá aqui em cima e desliga o motor. Ele não precisa mais de motor para isso. Por quê? Conforme ele vai cair, ele aumenta a velocidade, ele corta o ar e volta a subir. Beleza? Um aerofone de um carro, de um carro de Fórmula 1, por exemplo, ele é exatamente isso aqui, só que invertido. Por quê? Porque você não quer que o carro vai em vídeo, certo? Você quer que ele permaneça no chão. Então eles instalam isso daí, invertido. Aqui assim e aqui assim. Beleza. Então vai mais ou menos dessa maneira aqui. E aí faz o quê? Conforme o ar vai passando aqui, vai aumentando a velocidade, ele é forçado a ficar no chão e não ao contrário. Beleza? Então ó, onde você tem a maior velocidade, você tem, ó, maior velocidade, menor a pressão. Se tem menor pressão, ele for. Beleza? Deu para entender isso aí, galera? A gente com parte de pressão não tem muito a ver com a matéria de vocês. Era mais da recente do ar. Mas como nós estamos aqui, né? A gente aproveita. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.